Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. Mas essa aula de hoje, eu não vou trabalhar com nenhum material comestível. Na realidade, eu vou trabalhar aqui, olha, com porcelana fria. Essa é a marca que eu gosto de trabalhar, a mama adora. Ela é bem flexível. Então, deixa eu pegar aqui uma pétala pra vocês verem. Olha a flexibilidade que fica, fica bem maleável. E por que que hoje eu estou usando, inclusive eu misturo essas duas aqui, olha, então eu misturo a flexível com a infinity. Misturando as duas, a gente tem um resultado maravilhoso. E por que que hoje eu estou trabalhando com essa massa que não é comestível? Várias pessoas têm perguntado muito a respeito da porcelana fria. Então, eu recebo pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, nos grupos do Telegram e até mesmo aqui, durante as lives, enfim. Muita gente tem me perguntado a respeito da porcelana fria. Então, a partir desse mês agora, eu vou fazer uma série de aulas usando somente porcelana fria. E hoje nós vamos fazer a Orquídea Phalaenopsis com três opções de pinturas diferentes. Eu não vou ensinar a fazer o processo da flor. Por quê? Eu já ensinei aqui no meu canal do YouTube. Então, só olhar aqui embaixo na descrição, quando acabar essa aula, clica aqui na descrição da aula. Ou aqui em cima, olha, nesse card, é só clicar aqui, que depois você vai lá pra outra. Eu ensinei a fazer na massa de açúcar. O processo é igualzinho. A única diferença é a cola. No caso, lá a gente usa uma cola comestível. E aqui é cola branca, pura e simples, tá? Sem problema algum. A diferença é que a porcelana fria, ela tende a encolher um pouquinho. Então, hoje vocês vão observar que a minha flor, ela tá um pouquinho menor. Quando vocês forem assistir a montagem e o preparo dela no outro vídeo, vocês vão observar que ela tá um pouquinho maior. Mas é muito pouca diferença, porque o material comestível não encolhe e a porcelana sim. Então, porcelana, biscoito, enfim, como você quiser chamar. E eu vou fazer aqui também essa questão da pintura, que é um dos maiores pedidos que eu tenho. Muita gente lá no Telegram, Lu, por favor, me ensina, quero fazer exatamente essa orquídea. Como é que eu pinto essa orquídea? Eu acho que o preparo em si, as pessoas conseguem pegar a técnica, mas a pintura, as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade. Então, exatamente por isso, essa aula de hoje vai ser focada em pintura. Então, vamos fazer aqui três versões de cores bem diferentes, pra não ficar nenhuma dúvida. Então, bora lá? Aqui eu tô com duas opções de corantes diferentes da Luliquendi, pra quem quiser aí também ter opções de outras marcas. Inclusive, esses dois aqui, eles são bem semelhantes, eles têm um tom lilás. Esse aqui é o rosa nude, da Luliquendi. Ele é um lilázinho um pouco mais rosado, tá vendo? E esse daqui, ele é bem lilás realmente. Então, só pra gente ter aqui opções, tá vendo? Ele é um pouquinho mais lilás, mas é pra gente ter opção pra não ficar preso a uma cor só, uma marca só. Aqui a gente tem essas duas que são semelhantes, que eu inclusive vou misturar elas. E amarelo é sempre muito importante, porque na garganta a gente sempre trabalha com um toquezinho de amarelo. Então, qualquer uma, a gente sempre vai colocar um toquezinho de amarelo. Então, toda vez que for pintar alguma orquídea falainopsis, sempre tenha um amarelo guardado aqui na manga. E eu vou trabalhar também com coloração em vinho. Esse aqui é o encanto. Mas, por exemplo, quem estiver aí em outro lugar, estiver nos Estados Unidos ou tiver a possibilidade, também temos aqui essa coloração que é muito bonita, eu gosto muito dela. Esse aqui é o terracota da New York Cake. E vou usar também o pitanga da Lully Candy. Ele vai ser um toque bem diferenciado pra fazer com a flor amarela. Então, nós vamos fazer uma flor vinho, uma flor lilás e uma flor amarela com toques diferentes. Ah, Lu, mas por que então você tá com as flores brancas e já não coloriu a massa? Porque todas elas têm um toquezinho na base ou na borda de branco. Então, é melhor a gente colorir depois. A gente já produz as nossas pétalas, já deixa reservado. E na hora da coloração é muito mais fácil a gente deixar, inclusive, ela com um toque mais natural. Porque ela pode ficar, no caso da vinho, por exemplo, ela tem a bordinha bem branquinha. A gente vai pintar só o centro dela. E também, um toquezinho aqui na base, a gente deixa branquinho. Outra coisa importante, sempre todas as colunas são branquinhas. Nesse caso, hoje, eu vou, inclusive, montar depois de pintar a garganta. O primeiro, pinto a garganta e depois eu monto pra ficar ela bem branquinha e não correr o risco de manchar nada. Aí sim, algumas pontinhas, se precisar colocar, a gente coloca. Então, eu vou começar, já estou com o amarelo aqui aberto, então eu vou começar por ele. E eu só, voltando rapidamente, falar aqui dos pincéis. Eu estou com pincéis maiores, pra gente pintar a base das flores. Pode ser pincel reto ou pincel língua de gato. São ótimos pra essa função, tá? E os menores aqui também, eu tô com língua de gato e um retinho. E um bem fininho. Esse aqui, inclusive, ele é longo, tá vendo? Ele seria um 00 barra 3, por ser longo. Esse aqui, ele não tem numeração. Ah, o pincel da Lully Candy não tem numeração, mas ele tem essa cerda longa que é muito boa pra gente usar, inclusive, aqui na garganta. Vamos lá. Bom, eu vou pintar todas elas, tanto as sépalas quanto as pétalas laterais. Vou pintar tudo de amarelo, mas eu vou deixar essa parte central branquinha. Então, eu venho, olha, já deixo aqui uma marcação da área que eu quero ela branquinha. E pinto ela inteirinha. Esse aqui é o amarelo mesmo, bem amarelão. E aqui, eu só vou mesclar um pouquinho pra fazer a transição de cor, mas aqui eu quero deixar bem branquinho. E a mesma coisa no verso. Eu já deixo ali, olha, a bordinha sem a pintura. Viu, aqui, ó, essa basezinha vai ficar branca. Então, eu vou repetir esse processo em todas, inclusive nas pétalas. Eu tô usando, sim, corante comestível para pintar a porcelana, não tem problema algum. Inclusive, esse efeito do pó, esse efeito aveludado do pó, ajuda no acabamento da flor. Então, não se preocupe, não tem problema algum usar um material comestível para pintar a porcelana fria. Então, quem trabalha com os dois, não se preocupe, pode tranquilamente, não precisa ficar comprando um outro material para pintar a porcelana. A própria, a própria, o próprio material comestível, a gente consegue trabalhar aqui. Como ela é flexível, eu vou segurar um pouquinho pra ficar mais fácil pra me ajudar. Então, eu apoio aqui no dedo, olha, e isso vai me ajudar aqui a pintar. Não ficar balançando tanto. E não chego até a pontinha, pinto só até aqui, deixando essa curvinha livre de pintura. Olha lá. Muito cuidado pra não vir com excesso de corante e não marcar as suas pétalas. Então, vem devagarinho. E aqui, olha, eu tô até limpando o pincel no papel pra ficar mais clarinho, pra fazer o efeito aqui da transição. Na ponta, eu deixo mais escuro. Então, essa é uma dica. Quando você quiser fazer transição de cor de uma forma melhor, vem e limpa, olha. Tenha certeza, limpa aqui no papel. Isso aqui é um papel vegetal. Papel manteiga, na realidade. Papel de cozinha mesmo. E eu limpo o excesso e tenho certeza que aqui eu não vou ter corante em excesso. Olha lá, só tô apoiando aqui pra conseguir pintar de uma melhor forma. Limpo o pincel e venho aqui perto da base. Pra cima, eu vou escureço mais um pouquinho. E não custa ressaltar, é importantíssimo a gente sempre prestar atenção dos dois lados. Não deixe de pintar o verso da flor. O verso é tão importante quanto a parte da frente. Eu tô aqui escondendo, inclusive, olha, com o meu dedo pra não pintar essa partezinha aqui de baixo. Porque aí ela fica branquinha. A garganta eu vou pintar por último. Primeiro eu vou pintar as pétalas e as sépulas. E a garganta a gente vai brincar com ela por último. Então, esse amarelo a gente vai usar novamente na garganta. Então, eu vou deixar ele aqui um pouquinho. Mas, agora vamos pro acabamento do rajado dela. Muitas pessoas chamam ela também de goiaba, porque ela tem esse rajado. Então, dá uma coloração diferenciada. Então, agora eu venho com outro pincel menorzinho um pouco. E eu vou usar esse rosa aqui, que é um pouco mais intenso. O nome dele é Pitanga. E eu vou espalhar, mas é bem pouquinho, olha. Eu vou limpar o pincel, ele vai ficar sujo. Mas ele tá quase nada, olha. Eu tô limpando ele bastante aqui no papel. E eu vou deixar uma margem. Eu não vou pintar na bordinha. Eu vou deixar uma margem. Então, aqui, ó. É de levinho. Eu deixo realmente essa margem em toda ela. Quando eu faço isso, já naturalmente aqui a textura já aparece. E eu fiz aqui toda a volta. E vou fazer só um pouquinho aqui no centro. Sem pegar no branco, tá? Só aqui um pouquinho. E nesse caso, eu não vou fazer no verso. É só na frente. Agora, eu só fiz esse queimadinho nas pétalas. E as cépalas não vão levar esse queimadinho de fundo. Vai ser só o rajado que eu vou colocar. Eu vou colocar um pouquinho de álcool aqui. E vou colocar aqui um pouquinho do corante. E agora, eu venho com esse pincel longo, bem umedecido. E eu venho, olha, da pontinha aqui, dessa bordinha que eu criei, pra dentro. Então, eu vou começar bem no centro. E vou fazer um risco, ó. E afinando pra cá. Aqui ela fica um pouquinho mais grossa. E a gente vem levantando o pincel pra fazer essa parte aqui do centro. E esse efeito agora, eu fiz um bem certinho no meio. E agora, pros lados, eu vou abrindo, seguindo realmente o ângulo da pétala. Então, eu faço aqui uma leve curvinha e trago aqui pro meio. A mesma coisa do outro lado, só que espelhado. Então, olha lá, mais grossinho na ponta e fininho pra cá. Aqui a mesma coisa, só que fazendo a volta aqui pro outro lado. Seguindo realmente o contorno aqui da pétala. E trago fininho pra cá. Agora, não se preocupa disso aqui, é até legal ficar tremidinho, tá? Então, não deixar essas bordinhas muito certinhas, certinhas. Dá uma tremidinha que fica mais natural. Deixa eu botar isso pro lado de cá, pra ficar mais fácil. E aqui eu vou buscar também sempre no mesmo sentido. Tá vendo? Então, com vários risquinhos, eu vou fazer isso do outro lado também. Depois que eu fiz esses riscos maiores, eu agora vou fazer aqui alguns pontinhos, olha. Mas é pontinho mesmo. Então, eu encosto só a pontinha do pincel, mais naquela área que eu tinha feito aqui, mais escurinho. E posso trazer alguns aqui pro centro também. E eu vou tentar replicar o outro lado do mesmo jeito. Então, lembrando, sempre no centro, vem retinho e a gente vai espelhando o contorno. E quando eu digo tentar replicar, a gente vai tentar fazer próximo, mas não necessariamente tem exatamente o mesmo desenho. Então, fique tranquilo, se não ficar bem certinho, não tem problema. E como eu falei, deixa a linha, não precisa ficar muito certinha não, tá? Deixa ela um pouquinho torta, pra ficar mais natural. E nesse caso aqui, se o álcool espalhar um pouquinho, é muito bem-vindo. É preferível a gente ter excesso de álcool nesse caso, do que excesso de corante. O excesso de corante vai deixar esse desenho artificial. E aqui, eu quero realmente isso bem diluído, porque na natureza é meio manchadinho mesmo. Ela é quase como uma zebrinha. Eu venho com as batidinhas aqui, olha, pontinhos, bem a pontinha realmente do pincel. Bastante carinho, tá? Aqui, eu não vou pressionar a ponta do pincel dobrar. Eu quero o pincel retinho. Quanto menos a área do pincel encostar aqui, menor fica esse pontinho. Agora, eu vou fazer o mesmo processo, só que todo retinho. Aqui, a gente ainda fez com um pouco mais de curva. Aqui, ele vai estar bem mais retinho. E é trimidinho, tá? Não é uma linha contínua, contínua. E, do mesmo jeito, deixando aquela bordinha em volta. Então, eu venho aqui, ó. Dou aqui umas tremidinhas no pincel. Venho aqui, seguindo realmente as linhas que eu tenho da textura. Então, essa linha que já vem da textura do frisador, já vai me ajudar pra caramba a seguir aqui. E deixa realmente a mão tremendo, tá? Não quero a linha retinha, não. E repara que eu tô seguindo a forma da flor. E nas inferiores, vamos fazer esse mesmo processo, mas chegando aqui embaixo, vamos pros pontinhos. Então, toda essa área aqui, ela vai ter pontinhos e aqui as linhas. Então, do mesmo jeito, começo pelo centro, afastando aquela bordinha, venho tremendo devagarinho e vou parar antes do branco. E aqui, bem pertinho, eu venho só colocando pontinhos, que eu tô encostando bem a pontinha do pincel. Eu não tô deixando o pincel dobrar. Eu quero só uma pontinha. Sempre lembrando de deixar a bordinha bem amarelinha. E quanto menor você conseguir fazer esse pontinho, mais natural ela vai ficar e mais bonita. Então, tome bastante cuidado. Trava um pouquinho a respiração, se for necessário. E preste atenção na ponta do pincel. A ponta do pincel não pode dobrar. Se dobrar, ela fica muito grosseira. Então, é bem a pontinha, realmente. Então, todas elas pintadas. Agora, eu venho aqui para a garganta, deixar tudo aqui de lado para não sujar. E o verso é amarelinho. Então, eu vou voltar aqui para o amarelo e vou pintar essa parte central toda dela. Então, quase subindo para as asinhas, para essas dobrinhas aqui. Então, sobe só um pouquinho. Subo um pouquinho aqui essa coluna aqui atrás e paro mais ou menos aqui, olha, nessa dobrinha. O restante, eu vou misturar esse pitanga, que eu vou até colocar um pouquinho mais aqui. Intensificar agora aqui a bordinha dela. E eu vou misturar um pouquinho só com esse vinhozinho aqui. Ah, eu esqueci de pintar de amarelo aqui a lateral também, olha. Essa bordinha lateral, eu também vou pintar aqui de amarelo. E uma coisa que eu vou fazer, que eu deixei aqui, esta flor em específico, ela não tem antena. Tá? Ela é assim, retinha mesmo, ela não tem antena. Ela tem só um biquinho. E agora, eu vou pintar esse centro aqui. A parte de baixo é bem clarinho, bem pouquinho mesmo. E o amarelo é um pouquinho mais intenso aqui nesse meio. E agora, eu vou pintar essa parte interna das asinhas, dessa asinha que parece uma asinha de borboleta. Então, aqui, eu vou pintar de cima, a parte bem aqui de dentro, e puxar aqui um pouquinho pra dentro desse amarelo. E a área externa fica só uma sombrinha, ela não é pintada, tá? Então, eu vou pintar só a parte interna dela. Essa garganta, se quiser pintar também com tom magenta, também fica muito natural. E agora, de novo, com aquele pincel fininho, eu só vou fazer aqueles pontinhos. Então, toda essa área aqui do amarelo, a gente faz pontinhos, pequenos pontinhos, em toda essa área. E sobe um pouquinho aqui na lateral também. E aqui, só pontinho, tá? Não vamos fazer risquinho, não. Só pontinho. Muitas orquídeas amarelas não têm as antenas. Então, é muito importante observar, e algumas rosas também, às vezes, não têm antena. Então, esse caso é uma delas, por isso eu cortei, e ela é toda pintadinha. Agora sim, eu posso montar a garganta. Então, eu vou pegar a garganta, girar aqui bem na base, e aí não corre o risco dessa garganta ter nenhuma manchinha. Estico a fita floral, aperto bem na base, pra ela ficar aqui bem justinha. Venho com a dorsal. Pronto. Então, tenho aqui, tô abrindo ela um pouquinho mais, só pra gente ter uma visualização melhor. Se eu quisesse a flor mais com um botão, mais fechadinha, eu fecho ela toda aqui, certo? Mas como eu quero ela aberta, eu vou aqui posicionar ela bem pra trás, e a garganta mais proeminente pra frente. E o verso dela é bem amarelinho, realmente. Vamos pra próxima. Agora, nós vamos pra lilás. Eu vou, inclusive, usar um pouquinho aqui, das duas cores que eu separei. Vou misturar, mas quem não tiver as duas pra misturar, pode escolher uma ou outra, não tem problema. Então, eu só vou misturar pra ficar um pouquinho mais rosado. Quem quiser, olha, pode até misturar com esse outro rosinha também, só pra ela ficar um pouquinho mais rosada. Então, ela é lilás, mas tem um toquezinho um pouco mais rosado. Só pra não desperdiçar aquele rosinha que tá ali, eu vou misturar também. Varrei aqui um pra cima do outro, criei aqui um tom de um lilás bem rosadinho. A mesma coisa que eu falei da amarela, que a gente vai deixar essa base aqui branquinha, nós vamos também evitar encostar na borda. Então, eu já vou aqui, olha, mais ou menos marcar, o pincel sempre bata, tire o excesso do pó. E eu vou puxar pra essa borda, sem que eu pegue exatamente na ponta. Então, eu vou puxando, e essa bordinha ali, ela vai ficar mais clarinha. E quando eu esfrego o pincel aqui, olha, como a textura fica bem evidente. A mesma coisa no verso, tá? Então, eu não vou colorir bem a bordinha, a bordinha é mais clarinha. E esse centro, mais intenso. E essa base aqui, mais clarinha também. Agora, eu dou aquela protegidinha aqui com o dedo, e vou empurrando o corante pra borda, sem forçar pintar ali as pontinhas. Então, eu deixo ali o mais branquinho possível, e esse centro é sempre clarinho. Então, dos dois lados. A dorsal deixa bem branquinha mesmo essa ponta, tanto a superior quanto a interna, tá? Então, aqui, olha, eu vou, como eu falei, eu vou proteger com o dedo, e venho aqui pintando, porque eu quero isso aqui bem branquinho. E isso aqui, depois vocês vão entender, porque na realidade, essa daqui é uma das poucas que tem o dorso da coluna também na mesma coloração. Então, a gente tem que estar com essa área bem branquinha pra parecer bem, e a pontinha dela também branquinha. Então, olha lá, a pontinha tá bem branquinha, e esse centro também. Então, a mesma coisa, eu dou aquela protegidinha, e pinto o verso. E o centro dela pode caprichar com cor, tá? A mesma coisa, eu vou, protejo aqui essa área da base, perto do arame, e deixo aqui a pontinha não tão branquinha, mas mais clara. Aqui, no caso das inferiores, não tem necessidade de deixar a ponta tão branquinha, mas mais clara, e aqui o centro mais escuro. E agora, a garganta dela é também toda pintadinha, e eu só vou deixar as bordinhas aqui da área externa branquinhas. De resto, ela vai ficar toda, toda rosinha. Então, inclusive, aqui nessa parte da frente também. Eu só não vou pintar a anteninha. Então, toda essa área aqui da frente, e só a pontinha aqui da asinha dela é que não tem pintura. Então, a ponta da asa e a antena. Essa daqui, depois que secou e que eu vi, ela tá com amassadinho, mas não tem problema, porque na natureza isso também acontece. É até legal ter alguns defeitinhos, então, não se importa se isso acontecer. A mesma coisa que eu falei, eu vou pintar aqui a parte externa dela, deixando só a pontinha, sem tá com rosa. Ela é toda, toda rosinha mesmo, bem delicada. Rosinha não, perdão, lilás. Mas é um lilás rosadinho, né? Então, tudo bem. Aqui, ó, essa área vem clareando. Agora, eu vou pegar aqui um pincel bem pequenininho, delicado, e vou passar o amarelo aqui também nessa parte central. Então, eu venho aqui e vou puxar, olha, um risquinho aqui pra frente. Então, eu venho com o amarelo e um pouquinho aqui embaixo dessa asinha lateral. Então, eu venho aqui na parte lateral com o amarelo, esfumando bem, sobe um pouquinho. E aqui, o ideal é um pincel fininho, tá? Bem delicadinho, dos dois lados. E eu vou voltar com aquele vinho, e com esse mesmo pincel, eu vou queimar um pouquinho. Um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo, olha, limpa aqui o pincel e vou queimar aqui, olha, um pouquinho. Um pouco, concentra um pouquinho mais no centro e a lateralzinha mais fininha. Então, eu venho um pouquinho mais aqui ao centro, mas tá vendo? Olha, o pincel quase nada de corante, é bem pouquinho mesmo. Só pra fazer essa bordinha. E agora, posso até misturar aqui, não tem problema. Eu vou colocar um pouquinho aqui desse vinho, pinguinho também do álcool de cereal. E venho com o pincel, aqui inclusive eu vou até também, aqui um pouquinho, escurecer aqui um pouquinho também. Bem pouquinho, e venho com aquele pincel fininho e vou fazer aqui umas bolinhas um pouquinho maiores nessa parte interna e na externa, aquele jeitinho que eu falei sem deixar dobrar o pincel e descendo aqui um pouquinho também. Deixa eu botar só um pouquinho mais de álcool que já secou. E aqui é bem pouquinho a pintinha, mas nessa parte interna a gente tem umas pintinhas maiores. Então, pode deixar o pincel dobrar um pouquinho, não tem problema. Então, nessa voltinha central, a gente tem umas bolinhas um pouquinho maiores e aqui pra cima, subindo aqui um pouquinho nas curvinhas. E subo com as bolinhas miudinhas aqui, nessa haste aqui de trás e pra frente também, bem delicadinho. Agora, nas inferiores a mesma coisa, eu vou fazer só algumas pintinhas aqui e eu vou concentrar um pouquinho mais na área interna. Então, quando eu for montar, eu tenho que prestar atenção que elas vão ficar, tá vendo? Essa daqui vai ser, no caso, pra direita e essa pra esquerda. Então, eu tenho que concentrar elas um pouquinho assim na parte interna. Não deixe o pincel dobrar, que aí ela fica bem miudinha. E aqui na parte superior da coluna, eu vou também pintar ela, olha. Então, ela vai ficar roxinha nessa parte superior, só aqui em cima. Agora sim, posso montar a garganta com a coluna. Então, prendi bem aqui, agora eu monto toda a flor. Essa coloração é muito delicada, combina com vários arranjos, vários arranjos. Ela fica uma flor muito romântica, porque esse toque do branquinho no central deixa ela bem delicada. E aqui, prestando bastante atenção, a parte da pintura vai ficar sempre na parte interna. Então, ó, este aqui vai ficar à direita e a outra posicionada do outro lado. Eu não tô explicando a montagem, que como eu falei, é só assistir a aula que eu já tenho aqui no canal. Só olhar na descrição da aula. Então, prendi toda ela e agora só finalizar o arame. Mesma coisa que eu expliquei, pode deixar ela mais abertinha ou fechar, como se fosse um botão. Quando eu deixo ela mais abertinha, eu consigo ver os detalhes da pintura. Então, ela fica mais interessante também. Então, tá aqui, olha como fica realmente interessante essa parte dos pontinhos aparentes ali. Fica um detalhe muito delicado. Vamos para a terceira? A terceira, eu vou fazer uma pintura um pouquinho diferente do que a gente está habituado a pintar flor. Por quê? Ela, na realidade, eu vou pintar toda com álcool de cereal e depois eu vou deixar secar e venho com o acabamento seco por cima. Botei aqui uma quantidade, tô misturando os dois vinhos, mas não precisa. E vou botar aqui uma quantidade generosa de álcool. E como eu tô trabalhando com o vinho, não tem problema. Tá com aquela base do rosa ali, pode trabalhar aqui, não tem problema nenhum. A mesma coisa que eu expliquei, eu não vou pintar a borda. Então, eu vou deixar essa borda sem pintura. E aqui a base também, ó. Então, seguro ali com o dedinho pra já proteger. E aqui eu quero o efeito realmente escorrido do álcool, tá? Eu não vou encostar na bordinha. E aqui eu quero deixar o álcool como se eu estivesse fazendo aquelas manchinhas mesmo. E depois eu venho com o acabamento seco por cima. Aqui eu botei, inclusive, um pontinho nessa parte interna. E o verso dela, mesma coisa. Eu vou, inclusive, botar mais álcool nessa mistura. Cuidado sempre com a bordinha. Deixa a bordinha branca. Eu quero que fique o manchado do álcool fazendo o efeito aqui da pintura. Lu, então, eu posso usar um corante em gel? Ou um outro tipo de corante sem ser um pó? Também pode. Mas, nesse caso, eu quero que fique, quando seque, esse acabamento seco que fica do pó. E eu também vou passar o pó aqui por cima. Depois, sequinho, pra fazer o acabamento final. Então, vou deixar aqui secando. E vou fazer as outras. As manchinhas ali embaixo não precisam ser iguais de um lado e de outro. Então, eu botei uma manchinha ali, mas diferente da manchinha do outro lado. E a borda não precisa ser uniforme. Ela pode ter essa bordinha branca, mas um lado um pouquinho maior, o outro menorzinho. Ela não precisa ser exatamente igual em toda ela, mas ela tem, sim, uma bordinha branca. Quanto mais delicada ficar essa bordinha branca, mais bonita ela fica. Então, pode deixar um ladinho, de repente, um pouco mais branco, o outro não tanto. Olha lá. Então, eu posso aqui vir com a bordinha bem fininha em alguns pontos, deixando uma área um pouquinho maior. E deixa ficar manchadinho mesmo, não tem problema, porque depois a gente vai fazer o acabamento seco. Aqui, eu vou proteger mais a pontinha e a base. A lateral aqui quase some. A gente vai deixar bem fininha mesmo essa lateral aqui. E aqui a dorsal, a mesma coisa. Eu posso até aproximar um pouquinho mais aqui a base, não tem problema. Mas a pontinha dela tem que ficar bem branquinha. Já faço até aqui a pontinha marcada e venho pintando todo o resto. Com toda ela pintada, vou deixar secar aqui. Volto aqui pra primeira. E venho aqui com o corante seco. E vou fazer aqui um acabamento. Então, só vou passar por cima, espalhando. Mas eu quero esse efeito realmente do pincel úmido. Eu aqui, eu só tô retirando as manchas que podem acontecer no centro. E fazer um acabamento mesmo, deixar ela mais opaca. Tá vendo aqui a diferença entre uma e outra? Olha, como essa aqui tá muito manchadinha, essa já não está. E muito cuidado pra não pegar na bordinha branca. Deixa a bordinha branca, só vou fazer o acabamento realmente. Dessa forma é muito mais fácil. Então, eu mancho tudo. Então, aqui a mesma coisa que eu fiz no verso. E nas pétalas eu vou fazer esse acabamento em todas, olha. Em todas as sépulas, que realmente é só pra dar o acabamento final. Mas muito cuidado pra não tocar na parte que tem que ser branquinha. Então, todas elas finalizadas, agora vamos para a garganta. A mesma coisa, eu não vou mexer com ela já montadinha. Eu vou só pintar a base da garganta e depois montar a coluna junto. Agora aqui, eu vou com um pincel menorzinho, pintar de amarelo um pouquinho aqui das laterais. Então, essa parte aqui, a base das asinhas aqui da parte da lateral, o centro. E aqui a frente também, tudo isso de amarelo. E a mesma coisa aqui no verso. Então, aqui na bordinha e um pouquinho só ao centro. Mas a borda mais intenso. Toda essa parte central, a gente capricha bem realmente no amarelo. Com o outro pincelzinho, aquele menorzinho, que eu usei pra fazer a parte do acabamento aqui. Eu venho com ele quase sem nada. E vou fazer, olha, só um risquinho aqui assim no centro. E um pouquinho aqui, olha, escurecer aqui um pouquinho toda essa parte central. Então, nas duas esquinas e a base aqui embaixo também. Só a pontinha, só a borda. E agora, com o pincel fininho, com bastante álcool, eu vou aqui, olha, deixar com mais álcool do que corante. Eu vou deixar ele escorrer e deixar ficar bem manchadinho realmente. Essa parte central aqui, eu quero deixar manchas. Então, quanto mais manchas eu colocar aqui, melhor. E fica muito mais natural quando a gente deixa o álcool agir. A gente coloca um pontinho e o álcool vai agir aqui e escorrer. E essa flor vai ficar muito mais natural. Então, aqui, olha, eu coloco alguns pontos, sempre lembrando de depositar muito mais álcool do que corante. A mesma coisa, olha, aqui nesse centro. Eu vou deixar ele escorrer aqui, fazendo essa marcação aqui no centro. E agora, eu venho só com pontinhos, daquele mesmo jeitinho, só encostando a ponta do pincel. Toda essa área que tem amarelo, eu vou colocando pontinhos. Aqui também, eu deixo, olha, o pincel manchar mais com álcool e fica bem natural dessa forma. E aqui, eu vou fazer quase que um dálmata. Tudo bem manchadinho, sem deixar o pincel dobrar. Agora, só montar aqui a garganta e o restante da flor. E aqui está ela, eu particularmente gosto muito dessa montagem. Eu acho que ela é muito bonita, bem exótica. E essa questão de ter a base branca, além da gente conseguir pintar com inúmeras possibilidades, a gente tem ainda essa questão de fazer o acabamento ficar muito mais real. Então, torna a flor muito mais real, muito mais natural. E aí, engana os olhos de quem vê. Olha o verso dela como fica realmente muito semelhante à flor natural. Três versões da mesma flor. Na realidade, existem inúmeras. Aqui foram só mais três versões de pintura. E reparem que todas elas entre si, a coloração da garganta também foi diferente. Então, vou largar aqui um pouquinho, pegar uma a uma. Essa daqui, ela tem praticamente a mesma coloração em todos os pontos da garganta, não só na parte central. Inclusive, essa foi a única que a coluna também levou coloração. Então, aqui no topo dessa parte central, que se chama coluna, essa partezinha, ela também levou a mesma coloração. Então, ela é praticamente toda no mesmo tom, só alguns toquezinhos. E repare que todas elas têm um toque de amarelo na garganta. Então, sempre bom ter um amarelinho de reserva, porque essa orquídea sempre vai ter um toquezinho, nem que seja bem pouquinho, mas algum toque em amarelo. Agora aqui, indo para a primeira pintura de hoje, com esse amarelo bem intenso e com toque de rosa. Então, ela tem essa coloração, quando a gente começa a pintar, acha até que nem existe na natureza, mas pode dar uma olhadinha, olha. Ela é assim mesmo, com esses risquinhos e essa bordinha bem marcada. Então, essa coloração é bem especial. Eu, particularmente, gosto muito, é uma das minhas preferidas e fica muito bonita no arranjo. E como eu falei, inclusive, eu tirei a parte aqui da antena da garganta na hora aqui da pintura, porque ela só tem esse biquinho. Então, eu tirei a antena, tá certo? Algumas orquídeas falainopsis não têm antena. A grande maioria, não vou dizer que todas, mas a grande maioria das orquídeas amarelas e também algumas de rosa muito intenso. Algumas não têm a antena. Então, observe bastante a questão do modelo que você estiver trabalhando para saber se tem ou não antena. Mas, normalmente, quando ela é bem amarela, inclusive com a garganta também amarela, a probabilidade de não ter antena é muito grande, que foi o caso dessa daqui. Apesar de ter bastante toque de rosa, mas ela tem muita concentração de amarelo na garganta. Então, não sei explicar. Aí tem que perguntar para a mãe natureza qual a função da antena aqui ou não. Eu não vou saber explicar. Mas só de fato, em questão de observação, que a gente tem que saber quando colocar a antena e quando retirar, tá bom? Isso é um ponto bem importante. E agora, a última, que foi essa de uma coloração muito intensa, mas da mesma forma, a gente tem essa borda branquinha. Então, por isso, é muito importante fazer com a base dela em branco. Se eu tivesse com a base ou rosada ou mesmo no próprio vinho, eu não ia conseguir chegar nessa tonalidade tão branquinha. Então, faça ela em branco e finalize com a pintura. E a garganta dela também foi bem diferente das outras, porque nós deixamos aqui o álcool, quando a gente coloca o álcool em excesso, com muito menos corante, ele vai se expandindo e consegue fazer essas manchas mais naturais, como é na própria planta. Se eu colocar muito excesso de corante e pouco álcool, vai ficar muito marcadinho, muito certinho, e aí deixa de ser natural. Então, a dica é exagere no álcool para você conseguir fazer esse efeito. Até mesmo naquelas que tem só a manchinha na lateral, tem outras também com muitas manchas muito bonitas, inclusive na amarela, a gente também pode trabalhar com aquelas manchas na lateral e fazendo esse mesmo efeito que fez aqui na garganta. Então, você coloca mais álcool e deixa ele expandir a tinta e fica super delicado, super natural. Então, aqui, todas as três. E se ficou ainda alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes. E não esquece, é só clicar aqui também, na descrição tem o link tanto do WhatsApp quanto do Telegram, que por lá que nós enviamos os links das aulas. Então, fica atento, entre nos grupos para receber todas as notificações de aulas, aulas extras, enfim, tudo que a gente tem aqui. Então, um beijo e até a próxima aula.